E o Aeroporto Internacional de Florianópolis está fechado há mais de 15 horas depois que os pneus de um avião foram danificados durante o pouso. Um vídeo mostra como ficou o estado dos pneus. A pista precisou ser interditada para a remoção da aeronave. Pelo menos 54 voos já foram cancelados. Apesar do problema, ninguém se feriu e todos os passageiros desembarcaram em segurança.